Olá, baboletinhas! Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês que estão lá fora. E hoje eu vou fazer uma tag, a louca para o batom, da Camila. Então, bora lá começar? Primeira pergunta, quantos batons você tem na sua coleção? Eu contei, deu 30 batons. Assim, eu não faço coleção de batons, né? Eu adoro batons, então, contando total, eu tenho 30. Com quantos anos você começou a usar batons? Eu acho que foi com 16 para 17 anos, porque antes disso meu pai falava que não era bonito, mulher de batons, e nem de unha pintada. Então, eu comecei tarde a usar batons. Um batom que você não vive sem. Eu não tenho, assim, um batom que eu não vivo sem, assim, que depois eu fui ver como que era, pergunto direito, que você acaba e retorna a comprar. Eu acho que eu nunca fiz isso, assim, que o batom, eu tinha que ter aquela cor. Mas, porque também eu procuro sempre estar comprando cores novas, sabe? Então, eu não vivo sem batom, independente da cor, assim, eu não sou muito apegada a uma cor específica de um batom ou de uma marca. Um batom para arrasar. Um batom para arrasar, eu escolhi esse aqui, o vermelho da Chifre. Esse aqui, do suor, ele é bem bonito. Ele é o 578 da Chifre. Ele é um batom para arrasar. Fica lindo, lindo. É um batom barato e muito bonito. Um vermelhaço. Qual foi o último batom que você comprou? O último batom que eu comprei foi esse aqui. da Maybelline, que é o 603. Ele é o Dream Pink, que é esse aqui. Tem sorte aqui, ó. Esse aqui. Olha. É bem bonito. Esse foi o último que eu comprei. Um batom que você arrependeu de ter comprado. Um batom que eu meio arrependi de ter comprado foi esse aqui. O da Evelyn, o Color Stay. Esse aqui. Que é o número 30. Ele é um rosa também. Eu tô na vibe de batom rosa. E ele é esse aqui. Eu não sei onde que tinha feito swatch. Eu vou fazer um aqui. Então, eu me arrependi de ter comprado esse batom. Por quê? Porque quando eu provei ele, assim, provei na loja, voltei pra casa, achei ele lindo, maravilhoso. Quando eu comprei ele e comecei a usar direto, eu não gostei, porque ele não ficava na boca e ele, assim, passado algumas horas, ele começava a craquelar. Tipo, ficava umas partes com batom, uns pedacinhos assim. Então, ficava horrível e eu me arrependi muito mesmo de ter comprado esse batom. Ele, eu acho que foi 1.500, uma coisa assim. Eu não gostei dele. Ele tá aí. Craquela. Fica muito feio. O seu queridinho do momento. O meu queridinho do momento foi esse último que eu comprei, que é o da Maybelline, da capinha, dessa capinha aqui, mais escurinha. Que é o Dream Pink. Eu acho que eu mostrei na minha última comprinha. E eu estou apaixonada por ele. Ele é muito bonito. Aqui, ó. Deu um rolinhinho. E ele caiu já. Ó, tá. Eu tô até com dó de gastar ele. Mesquinha. Não, mas ele, ó. É o batom. Eu queria um batom assim. Que eu passasse e ficasse por algum tempo e não ficasse igual outro craquelado, sabe? Então, esse aqui, eu usei ele primeiro dia. Passei ele meio dia, né? Acho que foi meio dia. E quando eu cheguei em casa, era 5 horas da tarde e ele ainda estava na minha boca direitinho. E ainda estava até com brilho. E eu falei, nossa, achei o batom. O batom, né? Pensei comigo, eu achei o batom. Eu acho que esse aqui vai estar nas três perguntas. Que é o qual eu não vivo sem. Também vai ser esse aqui. Que eu acabei de adquirir. E eu acho que eu vou até comprar outro pra garantir. Porque ele é muito bom. Muito, muito, muito bom. Gostei mesmo. É o queridinho do momento. Vamos ver a outra pergunta. O seu batom mais caro e o seu batom mais barato? O meu batom mais caro foi esse aqui da MAC. Esse tubinho é um charme, né? Mas, assim, a cor dele não é muito bonita. Eu comprei ele porque ele vinha num... Tá aqui o suporte. Ele vinha num... Esse aqui, ó. Ele vinha num kit. E aí, não tinha a opção de cor. Só tinha essa cor aqui. Eu falei, vou comprar. Tava barato, assim, entre aspas. Então, e o cheiro dele é maravilhoso. Ah, ele vinha a bolsinha, vinha o batom e vinha o gloss. O gloss também é maravilhoso. E o cheiro desses batons. Eu não sei se todos os batons da MAC. Mas esse em si é muito cheiroso, gostoso. Então, esse é o batom mais caro. Eu paguei, acho que, dois, quinhentos. Se for dividir, né? O kit. Uns sessenta, quanto? Sessenta reais. Dois mil e poucos e antes. Esse foi o batom mais caro. O único. Filho único. E o batom mais barato foi o... Esse aqui do Hiakuen. Essa linha aqui. Que eu comprei. Esse aqui é o Peach. E ele é essa cor aqui. Cadê? Essa cor aqui, ó. E ele é o mais barato. Hiakuen. Muito barato e bom. Ele é bom. Ele é o BBB. Leva o selo BBB. Ele é... Eu adorei. Eu comprei... Tanto que eu comprei dois desse e dois do Rosinha. Do Pink. Que eu... Eu queria achar onde tá. Não sei onde que tá. Muito bom. Então, mais... O mais barato e o mais caro. O mais barato e o mais caro. Esses dois. Próxima pergunta. Um batom desejo do momento. Batom desejo do momento, assim, é... Alguns... Alguns. Da MAC. Eu queria ter. Principalmente aqueles Retro. Eu acho que é Retro que saiu agora. Não lembro. Ou algum Rosinha. É o desejo do momento. Pelo menos um... Um... Da cor, assim... Que eu quero. Eu pretendo comprar. Porque... Esse aqui não é a cor, assim, que eu gosto. Sabe? Marrom já... Antes... Bem antes eu gostava de marrom. Mas agora... Eu tô na vibe Rosinha. Então... O desejo do momento são os batons da MAC. Você gosta... Você gosta, ama ou é viciada em batom? Eu gosto e amo batom. Eu não vivo sem batom. Eu... Eu vou sair... Eu pôr o pé pra rua. Eu tenho que passar um batonzinho. Eu tenho que pôr uma cor na minha boca. E, assim... Em casa eu posso até ficar sem. Eu passo um limpe. Mas... Botou o pé pra rua é batom. Eu tenho que usar batom. Batom e lápis são essenciais. Eu posso sair sem pó, sem blush, sem lápis. Mas... Sem batom e lápis não dá. Eu... Gosto muito de batom. E a última pergunta é... Mande um beijo... Um beijo para pessoa especial e diga o batom que combina ou que faz lembrar dela. Quero mandar um beijo muito especial, bem carinhoso. Cheio de coraçãozinho, assim. Para minha irmãzinha. Que está aqui no Japão. E... Quero mandar um beijo especial para você. Assim, né? Que faz. Beijo de coração. E... O batom que faz lembrar você, maninha. É esse aqui. Da Revlon. É o qual eu não gostei. A gente comprou juntas. Ela também comprou. E para ela deu certo. Ela gostou. E aí eu falei para ela assim... Nossa, esse batom nada a ver. Fala que não sai nem com nada. E sai. Ela falou assim... Para mim fica... Fica bom. Não sai. Ela falou... Eu acho que você come batom. Ela falou para mim. E para ela ficou bom. E ela gostou. Então... É um batom que eu vou ver. E vou lembrar dela. Porque a gente comprou juntas. E para ela deu certo. E para mim não. Então esse é o batom. Que me lembra minha irmãzinha. E o beijo especial vai para ela. Beijo, irmãzinha. Te amo do fundo do meu coração. Beijo, beijo, beijo. Então é isso. A tag. Louca por batom. Espero que vocês tenham curtido. E... Beijo. Tchau, tchau. Fiquem em paz. E até o próximo vídeo. Olá, borboletinhas. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês que se mundão. Olá, borboletinhas. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês que se mundão afora. E hoje eu vim fazer a tag dos batons. Vim mostrar aqui meus batons. Aqui tem um pouquinho. E... Bora lá começar? Primeira pergunta. Quantos batons você tem? Eu contei e deu 30 batons. 30 batons e aqueles que eu ando meio perdido pela bolsa que eu não achei. Então, o total aqui deu. Não, não. Ah, meu Deus. Não dá certo. Um, dois, três, quatro, cinco. Olá, borboletinhas. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. Se mundão afora. E hoje eu vim fazer uma tag. É. A tag do batom. Vou colocar os batons da Camila. Então, bora lá responder? Primeira pergunta é... Com quantos anos você... Não. Olá, borboletinhas. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês se mundão afora. E hoje eu vim fazer uma tag. A tag é... Do batom. Louca por batom. Então, bora começar? Primeira pergunta. Com quantos anos... Com... Olá, borboletinhas.